Opa! Olá, minha gente! Boa noite! Nós estamos chegando nesta quarta-feira. Hoje é dia de Libertadores, é o Atlético correndo atrás de mais um resultado positivo. Nós estamos chegando com mais um Horizonte Esporte, seu programa de todas as noites, aqui na TV Horizonte, a TV da Família Mineira. Daqui a pouco, a apresentação dos nossos companheiros, essa noite, e também vamos falar desse jogo importantíssimo, mas muito importante para o Atlético. Daqui a pouquinho, depois da vinheta, é já! Pois muito bem! Estamos aí, Carlos Cruz! Com mais um Horizonte Esporte, Belo Horizonte ameaçando de cair mais um chuvinho, eu acho um bom danado, que Deus faz, está tudo bem. Boa noite, capitão! Tudo bem? Boa noite, meu líder! Boa noite! Boa noite, Marco Túlio! Boa noite, pessoal de casa! Hoje é uma quarta-feira especial para os torcedores do Atlético. Perfeitamente! Eu quero o Marco Túlio, deixa eu falar para você uma coisa. Hoje eu sou defensor até de barra d'água, defensor do Atlético, naturalmente, é claro que eu não souberto. Eu sou defensor do Galo. Hoje eu vou falar Galo, Carlos. Eu sou defensor mesmo do Atlético. Boa noite, Marco! Boa noite, Ramon! Boa noite, Carlos! Boa noite, pessoal de casa! Pois é, Ramon, vamos falar aí sobre esse jogo importante do Atlético, né? Também falar sobre o Cruzeiro hoje, mas abordar essa parte decisiva do Galo hoje. Não, mas tem muita coisa para falar do Cruzeiro. Eu vou dar uma relação aqui. Eu peguei numa rede social o salário da rapaziada do Cruzeiro. Eu estou assim meio de queixo caído. Você que está acompanhando o programa, mas primeiro nós vamos abordar. Porque hoje o assunto é Atlético, é o defensor, que eu sou defensor mesmo do Galo. O Galo hoje precisa dessa vitória. Você está rindo, rapaz, não acredita em nenhum jeito. Foi impressionante. Que coisa! Será que eu fiz alguma coisa, meu Deus? Aqui, Carlos Cruz. E antes de você entrar com aquela categoria que Deus lhe deu, eu vou falar aqui o zap, porque nós temos aqui camisas do Atlético e do Cruzeiro. Você ainda pode participar hoje, porque nós vamos fazer um sorteio amanhã. Você vai participar pelo 996-428-473. Eu vou falar devagar. 996... Certo? 996-844-283. Desculpa. 842-283. Mas você vai mandar sua mensagem de voz. Por favor, seu nome. Ó, meu nome é Marco Túlio. De que, Marco Túlio? Mas fala seu nome. Marco Túlio tem uns 500. Fala o time que você torce naturalmente que o Atlético, você vai concorrer à camisa do Atlético, você não vai falar que vai dar o placar pelo nome do Cruzeiro. Não é? E amanhã a gente faz o sorteio. Você dá o seu nome, o placar do jogo e amanhã nós estaríamos fazendo o sorteio dessa beleza de camisa do Clube Atlético Mineiro. Ei, time de muita tradição. Esse vale pra amanhã o sorteio. Agora, esta aqui do Cruzeiro, esse presentão aqui da Multimarcas... Nova camisa, né, Ramon? Número 2, do Cruzeiro. É linda. Muito linda. Esse presente aqui da Multimarcas, onde você faz o seu consórcio da melhor qualidade ali, aquilo é consórcio. Aquele é o verdadeiro consórcio. Multimarcas. Esse vale pro jogo do Cruzeiro de domingo. O RT e o Cruzeiro, você vai... Lembrando que o Cruzeiro joga um time completo. Então, estou dando uma dica pra você aí, que a possibilidade de uma vitória, ela existe claramente. Você liga também, dá o seu nome. O Silo até tá dando de 10 a 0 lá do Cruzeiro. Impressionante. O Silo Atlético é incrível, viu, Carlos Cruz? Mas, Carlos, jogo importante, decisivo, jogo que eu acho que não é fácil, mas também não é bicho de sete cabeças, pro Atlético lá no Uruguai. E aí, meu companheiro? Bom, e aí que o Atlético precisa ir para o campo e para o jogo com a cabeça em tentar definir de uma vez o resultado. Estão vendo aí mais aí do Atlético lá treinando, né? Então, assim, um adversário que não assusta, eu tô relembrando aqui, o adversário tomou seis gols jogando em casa. Ele não venceu ainda no seu campo. Então, apesar de ser um adversário extremamente defensivo, joga com uma linha de cinco ali, sabe? Segurando mesmo. Mas quatro e cinco, não tem problema pra eles, não. O negócio é defender. Só que, mesmo assim, é uma defesa... Olha o nome, como é que joga o time? Defensor. Então... É uma defesa vulnerável. Tomou seis gols jogando em casa, né? Então, assim, o problema é que o Atlético também tomou quatro gols na fase anterior, né? Contra um time também do nível desse. Um time que merece respeito, como todo mundo merece respeito no futebol. Tá certo? Agora, tecnicamente, tem que se impor. Tem que usar a sua qualidade técnica e fazer o resultado de uma vez, pra não correr o risco de trazer pra independência mais um drama. E parar com esse negócio, esse negócio tá me irritando já, Marco Tullo. É que o Atlético, as coisas têm que ser difíceis. Para com isso. Isso é incompetência, cara. Claro. Isso é incompetência. Com o Atlético, tudo é difícil. Não é verdade. São os caras que fazem as coisas ficarem difíceis. Exato. Mas a conversa, a melorota é a mesma. Tô com saco cheio de ouvir isso. Joga a bola, vai pra cima, arrebenta com o adversário, que acaba com isso. As coisas se tornam fáceis para o Atlético. Marco Tullo. Marco Tullo. É defensor e Atlético. E aí, velho? Pois é, Ramon. É curiosidade aí que o Atlético vai voltar ao mesmo estádio, né? Que ele jogou a segunda fase contra o Danube, que é rival do defensor. É o estádio Luiz Franzini. É um jogo que o Atlético vai enfrentar uma equipe muito jovem, dos 23 jogadores do defensor. 17 são das categorias de base do clube. Então, é um time jovem ainda. E o Atlético tem capacidade de vencer, de abrir uma vantagem. É melhor que o time do defenso, mas é melhor se o Atlético, como disse o Carlos Cruz, se o Atlético impor um ritmo forte de jogo, parte para cima. Não tem que ter medo, não. O Levy Cup vem com esse discurso, que tem que estar com medo, tem que ter medo para ter um pouco de cuidado nesses jogos. Mas o Atlético não pode ter medo dessas equipes, não. O Atlético tem que se impor, tem equipe para vencer no Uruguai. E pode vencer o defensor. É a segunda partida da história dos dois clubes. Eles se enfrentaram em 1997, uma amistosa aqui em BH. O Atlético até venceu por 2x1. Então, é um adversário que o Atlético pode vencer e deve jogar para vencer hoje. Até porque é o seguinte, eu acho que o Atlético jogando com o defensor no Uruguai, na Argentina, em Boston, em Belo Horizonte, o Atlético é favorito, cara. É mais time, é mais... Ele é tudo mais que o adversário. É muito curioso observar que nós, brasileiros, ainda falamos muito em pressão. E o que se observa, o que se observa, melhor dizendo, é que essa pressão não existe mais. Fala-se muito em, ah, porque o jogador sul-americano, os adversários do continente chegam muito. Mas o que se observa é que nós, brasileiros, é que estão batendo muito mais do que eles. Entende? Nós estamos complicando os jogos para a arbitragem. É muito curioso isso. Então, esse discurso não cabe mais. Não cabe mais. O que tem que ser observado é a qualidade de cada equipe. O Atlético tem mais qualidade, tem que se empenhar no jogo e não deixar que o adversário se sinta fortalecido. Porque lá não vai haver pressão. A expectativa de público é de 5 mil, 6 mil torcedores. 10 mil torcedores hoje, mas é pouco. É a expectativa, isso é a expectativa. Então, assim, é um estádio pequeno, mas o Atlético joga para 18 mil pessoas na Independência. Então, sabe, joga, a Independência tem o formato também de caldeirão. Total. Então, não há esse clima que a comissão técnica do Atlético tanto desenha. Não tem esse cenário. Não existe isso. O Atlético precisa ir para lá como Atlético. Clube Atlético Mineiro, o grande Clube Atlético Mineiro e pronto. E tentar finalizar ali. E é fácil até para você ganhar essa camisa do Atlético, do Clube Atlético Mineiro. Eu gostei. Está aqui, olha o escudo. Bonito. Clube Atlético Mineiro. 996-428-473. Mande agora seu áudio, seu áudio, tá bem? E dê o placar do jogo de hoje, que amanhã vamos estar sorteando a camisa do Atlético. Então, antes do Marco Tullo entrar para falar, vamos ver o que o... Quem é que vai falar mesmo? Eu, Luan? O que o Luan está pensando nesse jogo? Ele falou depois do treinamento do Atlético. Fala, Luan. E eu venho fazendo o meu trabalho na direita ali, que eu já estou acostumado. Mas já joguei de volante, como com o Levi, principalmente, na linha de três, né? Que ele jogava com o Carioca e o Dátula. Hoje tem o Adilce e o Elisa. Eu posso fazer também essa função tranquilamente, dependendo do jogo. E deixar a linha de frente com o Casar e o Xará e o Ricardo. Mas o Levi gosta que eu jogue na direita. Eu já conversei com o Xará também sobre isso. Se ele quiser cair um pouco na direita, na esquerda não tem problema algum. É característica diferente. O Fábio Santos já é um cara que fica mais. O Patrick já é um cara mais ofensivo. Então, uma coisa se encaixa com a outra. O Xará já é mais de velocidade. E eu sou mais de jogar mais um pouco. Com a bola nos pés. E abrir espaço para os meus companheiros, como o Elisa, chegando à frente muito. Você já escalou o time. Você deu todo mundo. Não, mas todo mundo sabe que essa escalação não tem segredo. Não tem segredo, não. Não adianta. Chegar lá não vai mudar nada. É a gente encaixar com o melhor contra a equipe do defenso. E é o nosso melhor, como eu te falei. Não tem segredo. Não tem como esconder nada. Esse meu parceiro Roberto Alves, que eu tenho um apreço muito grande. Tive uma convivência de três anos com o Elahatati. Você viu? Ele deixou para o mesmo. Já escalou o time já mesmo, né? Escalou. Não tem segredo. Pois é, Ramon. O time do Atlético deve ser esse que vem jogando na Libertadores. Mas é um time que foi frágil nos dois jogos da segunda fase. Principalmente na volância com a Dilson, com o Elias. Também tem o Patrick, que não fez dois bons jogos. Então, caso aí tiver alguma mudança de última hora, a entrada do Zé Welleson, então do Guga na lateral direita, eu também não ficaria tão surpreso, não. Acho que esses dois jogadores aí podem ter chances, mas é um Atlético que vai precisar também ter paciência numa partida dessa. O Atlético vai decidir aqui em Belo Horizonte, tem essa oportunidade de decidir em casa. Mas vai precisar ter muita atenção, porque o defensor vai vir para cima do Atlético, vai tentar abrir alguma vantagem. O Atlético pode tirar proveito disso, pode tirar proveito de algum espaço, de outro. A própria velocidade dos lados, com o Luan e com o Xará, o próprio Cazares, que vive boa fase. O Ricardo Oliveira também vem fazendo gols. O artilheiro do time no ano. Então, o Atlético também pode se aproveitar da fragilidade também que tem o defenso. Bom, e com detalhe, Carlos Cruz, foi uma luta para o Atlético chegar. O Atlético se agarrou, nós falamos isso aqui ontem, se agarrou naquele sexto lugar ali que ele não ia nem para frente, nem para trás, nem empurrando, não tinha jeito. E ele acabou garantindo a participação na pré-libertadores naquela sexta colocação, não é isso? Então, veja bem, não é momento de ficar preocupado com esse tal de indefenso, com todo o respeito, com todo o respeito, que o futebol ele é. Eu já vi muitas coisas. Eu já vi a Napolina ganhar do Cruzeiro, tirar o Cruzeiro numa competição aqui dentro do Mineral, que eu fiquei louco da cabeça. A Napolina lá de Goiás, impressionante. O Cruzeiro tinha um time mais que perdeu de 1 a 0 o jogo. Isso é um negócio perigoso, o tal de futebol. Porém, a diferença técnica, financeira, econômica, tradição, é bruta. O certo é que essas variáveis não determinam o resultado do jogo. Isso é certo. Todo mundo sabe disso. Estamos sendo redundantes. Então, nós não precisamos falar disso. Todo mundo sabe que futebol resolve dentro das quatro linhas. Mas nós estamos analisando antes da bola rolar. Então, antes de rolar a bola, nós sabemos que o Atlético é infinitamente melhor, tecnicamente, do que o adversário. Está certo? E quando o Luan começou a entrevista dele, ele estava se referindo ao posicionamento dele, que ele falou que não tem problema, que ele gosta de jogar mais pela direita, mas que já jogou pela esquerda, com relação ao xará. Essa movimentação, essa troca, essa inversão de lados. Ele está dizendo que, como nós ouvimos aí, que ele pode fazer essa inversão constantemente, que para ele não é problema. Para, com isto, ajudar o xará também a produzir um pouco mais. É, porque ele não está jogando a bola que ele tem, não. O xará não está jogando a bola que ele tem. Ele joga muito mais do que está jogando. E ele só tem um gol pelo Atlético. Ele só tem um gol pelo Atlético. É, a questão até não é, porque ele não é um cara de fazer muitos gols. Aliás, ele tem dois gols pelo Atlético. Ele fez contra o Palmeiras, no Brasileiro do passado, e fez esse ano num jogo, se não me engano, do Campeonato Mineiro. Mas, historicamente, ele nunca foi um artilheiro. Mas, o que se preocupa é o conjunto da obra, é a produção do atleta em campo. Eu comentei aqui ontem, e observo, que há um conceito de que o Patrick é muito ofensivo. O Patrick, na verdade, ele corre muito, mas produz pouco. Então, se lançar ao ataque sem qualidade, você acaba tirando o espaço do seu parceiro que está ali, do seu companheiro, ocupando aquele setor. Tá certo? Então, é preciso também observar isto. Ter um pouco mais de qualidade ali naquele lado direito, para que ele possa, que é um jogador de velocidade, o Xará, para que ele possa, então, produzir mais e preparar mais para os seus companheiros de ataque. E, até para te lembrar, o Xará fez o gol contra o RT. O RT. Vitória de 4x0 do Atlético sobre o RT. Independência, isso mesmo. Tá correto? Tá correto. Vamos ouvir um torcedor do Atlético? Isso é muito bom. Muito importante. Vamos, vamos ver quem vai falar aí, Alexandre. Coloque, por favor. Ô, Ramon Saigado, aqui é o Geraldo Chaves, correntinha de Goiânia. O resultado do galo vai ser 2x0 para o galo. Geraldo Chaves de onde? De Goiânia. Grande Geraldo Chaves, terra do queijo gostoso, Goiânia. Mas, dá de boa. Um abraço, senhora. Prazer, viu, tê-lo aqui. Tomar que você acerte e ganhe no sorteio a camisa. É isso aí. 996-428-473. Mande o seu áudio aqui para o programa. Hoje é o último dia. Para sortear, você acabeia do Atlético amanhã. E a do Cruzeiro, vale você ligar. O Cruzeiro está com medo terrível. O torcido é medroso. Meu Deus. Vamos para o intervalo, já voltamos.